E sobre a cama um bilhete bem dobrado E despedida que ela me deixou Ela escreveu, vou embora, não insista Não siga a minha pista, entre nós tudo acabou Olhei pro céu que antes era tão bonito Estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos por viver o trem partir Olhei pro céu que antes era tão bonito Estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos por viver o trem partir Trem de ferro machucou meu coração Carregou quem mais eu amo Só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro machucou meu coração Carregou quem mais eu amo Só pude ver seu rosto no último vagão E sobre a cama um bilhete bem dobrado E despedida que ela me deixou E despedida que ela me deixou Ela escreveu, vou embora, não insista Não siga a minha pista, entre nós tudo acabou Olhei pro céu que antes era tão bonito Estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos por viver o trem partir Trem de ferro machucou meu coração Trem de ferro machucou meu coração Com o coração nas mãos por viver o trem partir Trem de ferro machucou meu coração 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 Música